Quando é um jogo assim que eu não tenho nenhum envolvimento emocional, porque assim, envolvimento emocional eu só tenho com o Flamengo mesmo. E eu gosto de futebol, então eu vejo jogo pra caralho. Eu até assistia mais, mas assim, eu gosto de assistir jogos de futebol, mas quando eu não tenho nenhum envolvimento emocional com o jogo, eu torço pro time que é mais fraco, tá ligado? Ou pra pênalti. Ou pra pênalti, né? Pênalti eu não gosto de futebol não, cara. Que isso, tu 0x0 e os dois times que eu não conheço, eu quero penal, cara. Bom, é que ele tá traumatizado. Porque teve a Super Copa lá, bateram 700 pênaltis lá e o Flamengo ramelou no final. Foi bom, pô. Não foi não, cara. Tô meio triste. Tô meio triste. Mas bom, minha cabeça tava assim, tá ligado? Mas realmente, quando os caras falaram, pô, vou acabar com a musiquinha. Puta, não pode acabar com a musiquinha. E a musiquinha do Palmeiras ficou ainda mais legal, né? Porque era... Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, nem mundial, né? Não tem copinha, não tem mundial. A copinha já tinha ido pro saco. Mas aí agora o bi rebaixado é muito mais humilhante. Pô, ele não tem como tirar, né, cara? Tem como tirar aí, pudeu. Não, e eu tinha um outro argumento que eu também não posso deixar passar, tá ligado? Que eu falo toda vez, falo Corinthians é o último sul-americano que conseguiu ir lá e bater na cara do europeu. É verdade. Porque os caras falam, ah, ganha a Libertadores, não precisa ganhar o mundial. Como não? Você ganha a Libertadores, irmão, e não ganhar o mundial, é igual você pagar pernoite no motel e ir embora com meia hora. O serviço não tá completo, mas é verdade. O serviço não tá completo, é ou não é? Porque o legal é você carimbar, batendo na cara do time mais forte do mundo. Porque não se compara o orçamento que os caras têm com o orçamento que a gente tem aqui. Você pega lá, por exemplo, qualquer mundial que você tenha visto, cara, o europeu, por mais que você fala, pô, o brasileiro também era forte, mas o europeu é sempre mais forte. O São Paulo em 92, lá quando bateu no Barcelona, em 93 o Milan. Cara, o São Paulo tinha uma máquina também, era um puta time, mereceu vencer. Mas se você pega do outro lado, mano, olha os caras que tinham Barcelona, olha os caras que tinham Milan. Você pega aí o Mundial do Flamengo também contra o Liverpool. Tanto que os caras estudam justamente esse Barcelona e esse Liverpool, né? Os técnicos pegam referência disso, né? Ah, o Arigussati e tal, até ele que é a referência e ele perdeu justamente pro Tele, por exemplo. Pois é, cara. Você pega lá o Inter, foi campeão lá, ganhando do Barcelona que tinha Ronaldinho, mano. Porra, o Corinthians que foi campeão aí contra o Chelsea, os caras, ah, mas é o São Caetano inglês. Mano, o Chelsea, ele tinha tirado o Barcelona na semi dentro do Camp Nou, cara. E ganhou do Bayern na final, mano. Como é que você tira o mérito de um time desse? Não é cagada você conseguir duas façanhas como essa, mano. O Bayern é embaçado, mano. Se o Corinthians pegasse o Bayern, talvez não tivesse nem vencido. Mas, cara, os caras conseguiram amarrar o jogo lá contra o Bayern e ganharam na final, cara. Por falar em Mundial, você tava lá, né, mano? E aí, como é que foi essa experiência? Tava lá, cara. Tava, eu fui... Nossa, isso deve ser uma delícia, cara. Porra, demais, cara. Isso é louco. E a gente tinha ido na final da Libertadores contra o Boca também, o primeiro jogo lá que o Corinthians empatou lá também um a um gol do Romarinho. Foi uma sensação, assim, inexplicável. O jogo do Pacaembu também, 2x0, também tava. Aí eu falei, mano, Mundial também tem que ir, mano. Não tem jeito. No primeiro jogo que o Corinthians pegou a Wally, porra, tava um frio do caralho. O jogo foi em Nagoya, mano. Tava 5 graus ali, mas a sensação térmica era de menos 10, mano. Pô, imagina um frio, mano. Um frio. Ah, foi dessa vez que tu foi no Japão? É. Tu foi outras vezes no Japão? Não, eu fui essa vez. A semi foi o primeiro jogo que foi em Nagoya. E aí a final foi com o Chelsea lá em Okohama. E, cara, porra, tava um frio do caralho. E, mano, o jogo difícil. O Corinthians ganhou de 1x0. Eu voltei pro hotel, mano. Eu vomitei mais do que aquela mina do exorcista, cara. Velho, de tão nervoso que eu tava, mano, eu não conseguia comer, velho. Tá ligado? Porque, mano, eu falei, imagina chegar aqui, mano. Perde numa porra de um jogo desse aí, mano. Um jogo enroscado, mano. Um jogo enroscado. Tem que ficar pra cobrir terceiro lugar, né? Não, eu não ia confiar. Mas você foi de torcedor. Ah, você foi de torcedor. Achei que ia trabalhar. Não, eu não consigo, mano. Esse bagulho eu não consigo, não. Isso é louco, não dá, mano. E a zoeira lá no Japão? Porra, muito louco, mano. Os corintianos lá, mano. Tóquio parecia paulista, mano. Ali, mano, tipo, nos hotéis, ali no centro de Tóquio, mano. Metrô, trem-bala. Foi um bagulho assim, absurdo. Tanto que no segundo jogo lá em Okohama, eu já tava até mais tranquilo. Falei, porra, já passou pelo menos do primeiro. Agora é o que vier nosso, mano. Porra, aí o Corinthians jogando bem, tá ligado? Teve umas chances lá que o Cássio também foi muito bem de novo. Porque na Libertadores já tinha feito aquela defesa contra o Diego Souza. E já tava confiando pra cacete no Cássio, né? Salve, Cássio. Cássio é monstro. Aí, porra, naquele jogo contra o Chelsea, mano. Na hora que o Guerreiro meteu o gol, mano, porra, eu gritava que nem um louco, mano. Minha vista ficou preta, mano. Falei, fudeu, mano. Mano, e eu não via nada. Eu fiquei assim, tipo, uns cinco minutos só vendo o vulto depois, quando começou a voltar a minha vista. Falei, mano, quer saber? Eu vou ter um ataque aqui, mano. Eu vou voltar de DHL no plástico bolha. Falei, fudeu. Porque eu falei, mano, eu vou morrer, mano. A sensação era de morte mesmo. Porque os caras, pô, e aí você tá bem? Eu falei, não tô, mano. Eu falei, não tô vendo nada. Eu só ouvia a torcida ali, o caralho. Eu tentava olhar pros refletores, assim, falei, pô, deixa eu ver se eu tô vendo alguma coisa. Não via, cara. A vista preta, assim. Aí começou a voltar, comecei a ver vulto. Ficou uns cinco minutos, assim. Aí começou a clarear de novo, assim. Comecei a já ver cores, assim. Falei, pô, tá voltando. Aí, porra, ganhou o bagulho e você é louco, mano. Foi, acho que, a melhor sensação que eu já tive, cara, assim, dentro de um estádio de futebol. Eu já tinha ido no Mundial contra o Vasco em 2000 também. Foi um negocinho absurdo. Mas, tá ligado? Porque a torcida do Curioso dividiu o Maracanã, mano. Me lembra do que tu tava falando antes da gente começar lá, do cara que tava discutindo contigo sobre a sensação de ter Mundial. Não sei se tu quer falar aqui de novo, mas foi muito engraçado, cara. Do que que foi? Do Domênico. Ah, do Domênico. Fala, não tem problema não, mano. Ah, que eu falei, mano. Tipo, falei, cara, na boa, falei, é muito mais emocionante, mano, você ver seu time campeão mundial em loco do que ver o parto do teu filho. Mano, o maluco ficou maluco, velho. Falei, você tá louco, você tá louco. Não fala uma merda dessa, falou pra mim no ar. Eu falei, como não, velho? É muito mais emocionante. Ele falou, você não pode falar porque você não é pai. Eu falei, você não pode falar que você não tem Mundial. Velho, o bicho ficou, tipo, três dias sem olhar na minha cara, assim, nervosão, tá ligado? E, mano, aí começa o bonde da lacração, né? Pô, você é louco, você é uma merda, como é que você fala isso? Mas é verdade, para pra pensar, velho. Por exemplo, um filho, se você quiser, você planeja daqui nove meses, você tem um. O Mundial, se você quiser ganhar daqui nove meses, você consegue? Não, não é assim. É que tá em teu filho, mano, tipo, e aí o cara... Mas é verdade, aí vão falar, ah, não sei o quê. Ou você pode adotar uma criança, enfim, é legal. Não tô dizendo que não é. Mas, irmão, ganhar um Mundial, ganhar um Mundial, você vendo o bagulho em loco, mano, lá do outro lado do mundo, mano. E no Japão, que é o mais tradicional, o mais clássico, né? Cara, foi um bagulho, assim, absurdamente fantástico, fantástico. Eu sei que as pessoas ficam putas quando falam isso aí, mano, mas é verdade. Eu fico chateado da final do Mundial não ser mais no Japão, cara. Pode ser que esse ano volte a ser, viu? É.